Ela está prestes a se tornar a primeira plebeia a se casar com o príncipe na linha de sucessão em 350 anos. E foi aqui onde tudo começou, Universidade de St. Andrews, na Escócia. Há 10 anos, Kate Middleton fisgou o príncipe William em um desfile de moda beneficente, usando este vestido que ficou famoso. Apesar de aparecer em público com o príncipe, Kate raramente fala com a imprensa. E para o alívio da família real, sempre que abre a boca, diz apenas coisas certas. Bom, é uma perspectiva um pouco assustadora, mas espero conseguir. William é um ótimo professor, vai me ajudar ao longo do caminho e estou realmente ansiosa. Ela sabe bajular. Muito foi falado sobre os ancestrais de Kate, mineradores e construtores. Mas os pais da jovem optaram por algo diferente ao montar uma empresa de decorações para festas. A simplicidade de Kate faz parte de seu charme. Esse look se tornou um sucesso de vendas após ser usado por ela. E ela foi muito bem educada no tranquilo condado de Buckinghamshire, onde cresceu. É uma pessoa normal, muito gentil e amigável. Kate já está se tornando a nova princesa do povo. Mas ainda está longe de ser uma Diana, que falava francamente sobre seus sentimentos em relação à família real. Ela parece ser diferente se comparada a Diana. Ela é bem mais velha, sabe o que está fazendo. Foi bem educada, é independente, vem de uma família muito sólida e acho que isso tudo vai ajudar. O tato e a descrição ajudaram Kate a lidar com o breve rompimento com William em 2007. Essas qualidades devem mantê-la na direção correta quando se tornar a mais nova membro da família real. Casar-se com o príncipe não é apenas um conto de fadas para a jovem. É o começo de uma nova e potencialmente desafiadora vida real.